Venha silenciar o medo que há dentro de mim Olá Brasil, olá amigos, olá amigas Eu sou José Nildo, jornalista, sou youtuber, professor, músico, cantor, enfim Nós estamos aqui mais uma vez para a criação de mais um conteúdo aqui no canal JNTV Não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo Fale para as pessoas quem eu sou Eu sou um cara muito gente boa, viu? Eu sou um cara do bem E eu estou aqui para falar de uma polêmica, de uma coisa triste Eu não gosto de falar aqui no nosso canal de situações difíceis, tristes E eu vou falar, vou falar hoje porque eu fiquei revoltado com o que eu vi e li Porque eu leio muito, sou jornalista, sou professor Formado em jornalismo e letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso Essa questão do cancelamento Outro dia eu estava vendo as músicas, os hinos do cantor Luciano Camargo Que gravou um projeto evangélico, a música gospel Para principalmente agradar a dona Helena, que é a mãe dele Estou falando do Luciano Camargo, que faz dupla com o Zezé Zezé de Camargo e Luciano Ele gravou esse projeto, a música tempo foi a primeira música que ele lançou Nas redes sociais E o cantor, ele vem perdendo seguidores em função de um projeto Que ele está cantando para Deus Porque eu duvido Se você está de joelho, orando, louvando na igreja Ou cantando para o Senhor Gente, eu tenho certeza que Deus não vai achar ruim não Isso é muito bom, louvar a Deus Orar, pedir a Deus, agradecer por tudo É o que o Luciano está fazendo Agora, os fãs não estão entendendo Que ele está fazendo um projeto para Deus Por tudo que ele já conseguiu Na vida Não dá para acreditar A última vez que o Luciano Camargo Deu entrevista a seu Zezé No Danilo Gentili Ele falou que tinha perdido mais de 40 mil seguidores Mensagens, né? Com palavras de baixo calão para o cantor Só porque ele gravou um projeto Para agradar a Deus Porém, nesse mundo hoje de internet Nossa Ah, mas aí esquece Cara, tentaram me cancelar mesmo Bem-vindo ao clube Eu não sou ligado a essa coisa de quantos mil seguidores Aliás, eu não tenho muitos seguidores A melhor coisa que você faz Então, assim, nunca fui ligado Jesus tinha 12 e deu problema Pois é O problema do... Eu não sou muito ligado a essa coisa de ficar vendo Quantos seguidores eu tenho O que repercute Não Porém, por causa do projeto Eu tive que abrir um canal no YouTube Só para mim Por quê? Porque eu não quis fazer uso de nada De Zezé de Camargo e Luciano Claro, você começou um projeto particular É um projeto do zero Isso Por mais que seja Um artista já renomado no teu país Mas eu quis fazer do zero E encheram o saco por isso? Aí, o que que aconteceu? Eu comecei a prestar atenção Cara, eu vou te falar uma coisa Eu nunca falei isso Eu nunca falei isso em lugar nenhum Sério, eu observei isso Eu perdi em uma semana Mais de 40 mil seguidores Eu falei O que que tá acontecendo? Por quê? Porque o que que aconteceu? Quando eu... Eu não me atentava a isso Mas depois que eu tive que abrir o canal E que o pessoal falou Luciano, vamos acompanhar Aí o pessoal da minha equipe, né? Que a gente montou Começou a me mostrar Eu falei Peraí 40 mil pessoas? Por que eu tô... Não sei Não sei Se eram fãs Não sei Sei que foram mais de 40 mil pessoas Depois que você gravou música cristã 40 mil pessoas Perdi 40 mil seguidores E parou 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 Eu não quis acreditar nessa situação Ele foi cancelado Sabe o que que é cancelado em redes sociais? O cara vai lá Agora tem essa situação lá No Instagram, né? Eu nem sei como é que faz o processo E nem quero ensinar pra ninguém É... Vai lá, não gostou? Parece, né? Aí cancela Você tem uma ferramenta lá que cancela O cara fica sem poder acessar a sua rede social O que aconteceu com o Luciano Camargo Isso é injustiça É o que estão fazendo também Com o Cristiano Neves As TVs As principais TVs Rede TV SBT Globo Record Acorda! Pelo amor de Deus Vocês não pensam no ser humano Outro dia eu vi uma Conversa É... Eu falei Me deu curiosidade de saber Eu entrei Eu vejo muita coisa no YouTube também Tem canais de colegas meus, né? Inclusive do Cristiano Eu vejo direto Pra postar conteúdo aqui Eu vi a ex-esposa do Luciano Camargo Não do Zezé Do Zezé Azilu A ex-esposa do Luciano Mas falando coisas tão pesadas do cantor, do artista Que ele era um homossexual Que era o Lucy Gay Ela falou Lucy Gay Usou essa expressão Gente Opção sexual Cada um escolhe a sua Mas eu Na minha opinião Eu acho que o Luciano Camargo Não é o homossexual Não sei Dentro de quatro paredes Cada um se revela Da forma que quer Mas levar isso a público Expor o cara O artista Da forma que aquela senhora Tá fazendo Como é que é o nome dela? Não sei o que Leola Aiola É... É... Cleo Desculpa gente Se eu estiver errando O nome dessa senhora Eu não quis nem saber muito dela Mas achei horrível Pô, ela nem está com ele Ela não está com ele mais Ele está casado Tem filhos Não estou defendendo ele também não De repente Posso estar acontecendo Aconteceu no passado Agora ele é uma outra pessoa De repente Isso aconteceu mesmo Talvez Não sei Né? Para ela estar falando isso E levar a público Pode ter acontecido Pô, mas o cara Não pode mudar? Ou gay é sempre gay? Não sei Mas assim O julgo Eu acho complicado Você pode ser o que você quiser Mas você julgar a pessoa Né? Imagina Quantas pessoas não morrem Não suicidam Porque não aguenta Tanta pressão Se não tiver um suporte forte Na família Se não tiver um Deus Que segura a sua mão Você vai Você vai mesmo Então Eu estou aqui Gravando esse vídeo hoje Para pedir para as pessoas Aqui no meu canal Tem tanta gente boa Tantas pessoas amáveis Né? É tanta criatura de Deus No meu canal Então eu sinto vontade De conhecer você Que está olhando para mim Aqui agora Sinto vontade Porque Gente É só elogio Às vezes aparece Uma alma cebosa lá E escreve um comentário Sabe o que eu faço? Excluo Excluo Porque é muito fácil Você estar desse lado aqui Ó Tecer Escrever o que você quiser E o lado de cima E o nosso pai Ele vê tudo Então gente Olha Eu fiquei Pasmo Quando eu vi Os comentários E as pessoas Saindo Ah Só porque o cara Cantava sertanejo Agora Fez um projeto Talvez ele volte Com o Zezé A cantar sertanejo Aliás Tem até um Um cruzeiro Para eles fazerem Né? Comemorando os 30 anos De carreira Significa que a dupla Não terminou Aí as pessoas Ó Pau Desculpa a expressão Não é fácil Não Não é fácil Então Vamos Pedir a Deus Até para essas pessoas Até para essas pessoas Eu fico com pena Eu fico com muita pena Ou é inveja Ou Essas pessoas São muito amarguradas Da pena Dessas pessoas Eu oro Por essas pessoas Rezo por elas Torço por elas Então gente Essa questão do cancelamento Cancelar o cantor Porque o cantor Saiu do sertanejo E foi Fazer um projeto Da música gospel Aí cancelaram ele Ele ficou muito triste Começou a entrar em depressão Né? Só que a mídia Pouco fala disso Mas a gente sabe Eu sou ligado A vários artistas Conheço um monte De artistas famosos São famosos Vocês podem entrar No meu canal aqui E olhar todos os vídeos Que tem Eu falando com Inúmeros cantores famosos Mas eu continuo aqui Na minha bancada Respeitando Cada um de vocês Eu conheço pessoas Até da Argentina Eu tinha um outro canal Que tinha quase 60 mil inscritos Eu perdi por Funções de direitos autorais Eu era muito inocente Na época Eu não sabia Trabalhar com o YouTube Aí quase perdi o canal Mas Eu tinha Tantas pessoas Do Brasil inteiro Da Argentina Estados Unidos Né? E agora eu estou crescendo De novo E vou chegar lá Vou chegar lá Sabe por quê? Porque você está comigo Você só me envia Energia positiva E energia positiva Meus amigos Eu acredito Sabe por que eu acredito? Eu testei Covid Agora em julho Desse ano Eu fiquei com o meu pulmão Comprometido Em 60% Foi quase a 70% Eu não fui entubado Porque eu recebi Tanta mensagem Tanto conforto Sabe? Afeto Amor Dos meus amigos Até aqui no YouTube Tanta gente, né? Eu não vou citar o nome De algumas pessoas aqui Porque eu posso Cometer assim Né? Uma injustiça Com as outras Mas aqui meus amigos Da rádio que eu trabalho Eu sou loutor de rádio Televisão Né? E gente Eu recebi tantas orações Tanto abraço Palavra de carinho Palavra de conforto E isso fez com que Eu falar pro médico Doutor Eu não quero ser entubado Eu vou respirando um pouquinho Mas eu vou vencer E aconteceu isso Então o que eu recebo De vocês Deixa-me muito feliz Mas muito feliz mesmo Vocês não tem ideia Pra hoje é isso Quero desejar pra você Paz Na sua família E Através do meu canal Deixar um abraço Bem forte pra você Pra você que me segue Pra você Que deixa aquele comentário Maravilhoso pra mim Que Deus lhe abençoe Até o nosso próximo conteúdo Se Deus quiser Venha silenciar O medo que há Dentro de mim Me apegarei Tchau 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 Tchau